Vamos. Deputada Lítica da Mata. Senhor presidente, apesar da minha admiração e carinho pelo deputado Marcelo Ramos, sem dúvida nenhuma discordo de vários dos pontos que ele aqui enumerou como solução dessa reforma, inclusive a falsa geração de emprego e renda. Mas teremos oportunidade de discutir isso nessas sessões que vamos ter a respeito da reforma. Eu queria, no entanto, registrar aqui que no último dia 2 de julho nós na Bahia comemoramos no nosso cortejo cívico a passagem justamente da independência do nosso país que se consolidou no território baiano após uma luta de um ano para a expulsão dos portugueses. E nessa data o povo baiano se organiza, não é um desfile militar, é um desfile onde as forças armadas também prestam homenagem aos heróis da independência da nossa pátria na Bahia. Nesse cortejo civil e popular o povo se manifesta. E foram inúmeros, deputado Paulo, inúmeros os sindicatos, os diversos manifestações populares que foram às ruas para afirmar no seu compromisso pela soberania nacional e solicitar e apelar a esse Congresso Nacional que diga não a essa reforma que vai infelicitar a vida do povo trabalhador mais pobre desse país. Essa é uma reforma que retira do regime geral da Previdência Social mais de 700 bilhões de reais em 10 anos para financiar uma reforma enquanto mantém a desoneração dos produtores e exportadores rurais como foi votado no último dia em que nós votamos na reforma na Comissão Especial. Não, não, e são desta situação onde os ricos continuam sem pagar para tirar dos pobres que carregam a crise nas costas. Muito obrigada.